Eu te entendo, cê tem compromisso, mas fica comigo e se entrega a essa tentação, não Seja idiota, aceita a proposta, sai dessa rotina e vem deixar aqui no meu colchão Você me olhou e me encarou com cara de quem quer perigo Ela se tocou que você gostou e pode embaçar comigo Vem, me diz que mal que tem, você gosta de alguém e vem ficar aqui comigo Vem e venha ser feliz com quem cê sempre quis e vem viver no paraíso Vem, me diz que mal que tem, você gosta de alguém e vem ficar aqui comigo Vem e venha ser feliz com quem cê sempre quis e vem viver no paraíso Eu te entendo, cê tem compromisso, mas fica comigo e se entrega a essa tentação, não seja idiota Aceita a proposta, sai dessa rotina e vem deixar aqui no meu colchão Você me olhou e me encarou com cara de quem quer perigo Ela se tocou que você gostou e pode embaçar comigo Vem, me diz que mal que tem, você gosta de alguém e vem ficar aqui comigo Vem e venha ser feliz com quem cê sempre quis e vem viver no paraíso Vem, me diz que mal que tem, você gosta de alguém e vem ficar aqui comigo Vem e venha ser feliz com quem cê sempre quis e vem viver no paraíso Vem, me diz que mal que tem, você gosta de alguém e vem viver no paraíso Vem, me diz que mal que tem, você gosta de alguém e vem viver no paraíso Vem, me diz que mal que tem, você gosta de alguém e vem viver no paraíso Vem, me diz que mal que tem, você gosta de alguém e vem viver no paraíso Quando eu tô te esquecendo, você me manda mensagem covarde Isso é essa meia, show! Tem romântica, vai! Compartilha o líquido na geral, cuida bebê! E com que cara agora você tem de mim? Tá tentando se redimir, sabendo que vou recair Golpe baixo, já tava quase superado Covarde, você foi covarde Quando eu tô te esquecendo, você me manda mensagem Covarde, covarde Você foi covarde Quando eu tô te esquecendo, você me manda mensagem Covarde, covarde Meu patrão Júlio Mega Center Shopping Popular de Igualidade Hidracô, Fica o Vale das Ribeiras, também tá com nós Vem se apaixonar comigo, meu povo Betil, o melhor site de apostas esportivas do Brasil Cuida, Major! Tô impressionado com essa menina Tua boca está me ensinuando Contempla a projeção divina Me alucina, me amando Me faz sentir calafrio com as estações Transfértil, a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra te conhecer Aqui no cabateu e a gente ficou Eu moro na favela, é lá na zona sul É aqui em favela, se almoçou Amor, se acondava em tal que falteir Eu vou lavar em quatro quando vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher, me deixa na ponta do pé Ah, mamar, se de vez já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, me deixando a ponta do pé Ah, no mar, se de vez já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar E agora sim, peça Brilhinho Maruviro, Fernando de Aracoiada Gleison Silva, meu padrão Azenil Joaço, Fortaleza Meu padrão, Diego Torquato Foram poucos minutos pra te conhecer Aqui nunca bateu e a gente ficou Eu moro na favela, ela já nasceu É aí, favela, ela já chamou Só tô no carro e falta em mim Eu vou levar em quatro quando vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher, me deixando a ponta do pé Ah, no mar, se de vez já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia fechar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, me deixando a ponta do pé Ah, no mar, se de vez já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia fechar Parece que esse sonho agora vai se realizar Beauty Shave Brasil, minha amiga Gigi Flores Cucu Betts Rio Betts Rio, o melhor site de apostas esportivas Alô, Iago Piau Junitex Tecidos e Malha Eu sei qual é o meu lugar Isso é o mais importante Eu sei que eu sou a cama que você procura Depois das suas brigas Deixa tudo como tá Eu fico com o papel de amante Eu não quero compromisso É tão bom nossa amizade colorida Volta lá Volta lá e faz as pazes com ela E vamos viver a vida Se der saudade me ligar Deixa ela com a parte ruim E eu fico com a parte boa Ela fica com o seu estresse E eu fico tirando sua roupa Deixa ela com a parte ruim E eu fico com a parte boa Eu não quero ser a oficial Vamos ser a segunda pessoa E a Samira Show Eu sei qual é o meu lugar Isso é o mais importante Eu sei que eu sou a cama que você procura Depois das suas brigas Deixa tudo como tá Eu fico com o papel de amante Eu não quero compromisso É tão bom nossa amizade colorida Volta lá e faz as pazes com ela E vamos viver a vida Se der saudade me ligar Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ela fica com o seu estresse E eu fico tirando sua roupa Deixa ela com a parte ruim E eu fico com a parte boa Eu não quero ser a oficial Vamos ser a segunda pessoa Deixa ela com a parte ruim E eu fico com a parte ruim E eu fico com a parte boa Ela fica com o seu estresse E eu fico tirando sua roupa Deixa ela com a parte ruim E eu fico com a parte boa Eu não quero ser a oficial Vamos ser a segunda pessoa Mari Fernandes E a Samira Show Samira Show Eu tava aqui pensando Imaginando o meu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sumir com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar na sua cama Tirar sua boca Chamar de meu beijinho Te deixar louca Puxar no seu cabelo Pra te deixar louca Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Julitex, tecido de maias Cássio de Balsas, Maranhão Beauty Shape, Brasil, minha amiga Gigi Flores Bruno Madeira, São Francisco E pensando, imaginando o seu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço Vai, vai, bebezão Isso é Samirachão Alô, Diego Tortuato Ozenil Shoa, Aço Fortaleza Leico Jones Cleiton Silva, esse é meu patrão Brinho Maruviro Breno Lima Verde The Brand, The Brand, The Brand 21 Tô sentada no boteco No boteco tem cadeira A cadeira tem a mesa Que acompanha a cerveja E a cerveja tem o copo E o copo minha mão E na minha mão não tem mais aliança Que acabou Eu só fiquei com os cacos dessa relação Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra E é problema puxando problema É problema puxando problema Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra E é problema puxando problema É problema puxando problema Tô sentada no boteco No boteco tem cadeira A cadeira tem a mesa A cadeira tem a mesa Que acompanha a cerveja E a cerveja tem o copo E o copo minha mão E na minha mão não tem mais aliança Que acabou Eu só fiquei com os cacos dessa relação Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra E é problema puxando problema É problema puxando problema Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra E é problema puxando problema É problema puxando problema Pesinho, melhor site de apostas esportivas Tocu Pesinho Iago Piau Doutor Vembo Anda Junitex Tecido de Malha Júnior Maranhão Faguinho, elite CDs Iago Arraes, sem pesar Sua força e sua energia É a coisa mais linda Vai vir surreal Quando eu dou essa pura magia Que me contagia Não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá Nesse bar eu vou Me esbarrei no seu olhar Pra se mover de amor Ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentar Tá, tá, tá movimentando No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim É faixa rosa, rosatinho, tipo giro Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim É faixa rosa, rosa tipo aquele gin Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Betizinho, bora, cucu, Betizinho Iago Piau De Ferraz, frango favorito Sua garça e sua energia é a coisa mais linda Vai visual Conectado essa pura magia Que me contagia, não me sentou mal Dois passinhos pra lá e pra cá Nesse embalo eu vou Me esbarrei no seu olhar Quase morri de amor Ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, 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 tá movimentando No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim É faixa rosa, rosa tipo aquele gin Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim É faixa rosa, rosa tipo aquele gin Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Eu quero ver você dançar pra mim Eu quero ver você dançar pra mim Eu sei que ainda mexe com seu coração Mas se quiser dar um ponto final O que me resta é dizer tchau Meu coração não vai se humilhar Mas se quiser me deixar Me deixar Me deixar Me deixar Me deixa Me deixa suado, cansado Fazendo amor a noite inteira E deixa de mexer Eu sei Que ainda mesmo a sua mente Eu sei Que ainda mesmo o seu coração Mas se quiser dar um ponto final O que me resta é dizer tchau Meu coração não vai se humilhar Mas se quiser me amar Me deixa Me deixa Me deixa suado, cansado Fazendo amor a noite inteira Me deixa Me deixa Me deixa suado, cansado Fazendo amor a noite inteira E deixa de mexer Build shape Brasil Minha beleza de flores Bet Hill O melhor site de apostas Esportivas do Brasil Alô com o Bet Hill Iago Piau Cássio de Balsas Maranhão E a Barraza Embaixo do escuro Solta Solta meu anjo Meu patrão Meu patrão Cássio de Balsas Maranhão Julitex tecidos e malhas Doutor vem bolada Meu dentista mais demais Só você Que faz meu coração querer Já me envolvi com outra Não consigo te esquecer Seu abraço Só você que tem O seu beijo É só você que tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai Vai! Diego Torquato Leia colchões E agora mais Sem pesar Só você Que faz meu coração querer Já me envolvi com outras Não consigo te esquecer Seu abraço É só você que tem O seu beijo É só você que tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai Vai! Bruno Madeireira São Francisco Brino Marovino Fernando de Araquilada Clê associado Meu patrão Auxílio Show Aço Fortaleza Cucu Betis Rio Amanhã do Piau Betis Rio O melhor site De apostas esportivas Sem peça Beauty Shape Brasil Bora Gigi Flores Gostei de você Antes de beijar Depois que beijei Comecei a amar O som da sua voz É canção de minar De todo o seu pó No mundo pode acabar Logo eu que achava Que não existia Amor da vida Você vem quebrando Para deimar Arrumando Bagunçando Bagunçando Arrumando Agora eu me apaixonei De virar Sabe eu Sou seu Coração bate Fora da casinha Sabe eu Sou seu Eu piro no seu jeito Caladinha Fala nada Só me ama Só me ama Fala nada Me ganhou na calada Fala nada Fala nada Só me ama Fala nada Me ganhou na calada Doutor Beiba Lauda Dentista Mais, mais Chulitex Tecidos e manha Betis Rio Gostei de você Antes de beijar Depois que beijei Comecei a amar O som da sua voz Isso é canção De no ar Se for no seu colo O mundo pode acabar Logo eu que achava Que não existia Roda vida Você vem quebrando Para deimar Arrumando Bagunçando Bagunçando Agora eu me apaixonei Se virar Sabe eu Sou seu Coração bate Fora da casinha Sabe eu Sou seu Eu piro no seu jeito Caladinha Fala nada Fala nada Me ganhou na calada Fala nada Só me ama Só me ama Fala nada Me ganhou na calada Alô Betinho, meu patrão, Gugu Betinho, Iago Pião Júlio Maranhão, esse é meu patrão Bruno Madeira, São Francisco Alô Betinho, Betinho, melhor site de apostas explotivas Alô Beto Pião, doutor rebolando dentista mais mais Foi de vida, de boa, e hoje ela dá um vento E o amigo meu quer me despedirizar Cê tá precisando sair, precisando esquecer Hoje a piscina, churrasco, só traz que se for perder Chegando lá, algum filho da mãe chamou por ela e ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra cada Quando ela foi dar beijo nele, a vítima sou eu nem mais nada Pulei na piscina, chorei espaçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei espaçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Traveço esse amor, meu portado Meu patrão de reais, frango favorito Fernando de Alagoenava Clércio Silva, meu patrão Leim Colchões Chegou lá, algum filho da mãe chamou pra ela e ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele, a vítima sou eu nem mais nada Pulei na piscina, chorei espaçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Chorei na piscina, chorei espaçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Traveço esse amor, morre afogado Bora em água, arroz É de baixo e chula Alzenil, Soaço, Fortaleza Meu patrão, Diego Torquanto Julitex Prêmio Lima Verde P-Grade 21 Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar de vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando o outro e vendo você ficando com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na night Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Bruno Madeireira, São Francisco De Ferraz, estrando o favorito Brêmio Maruvino, Fernando de Aragoia Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na night Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eita porrozão Puxa o fone, malzinho Pra contratar é com o Fabinho que já dá Pelo cheio do Brasil Minha amiga Gigi Flores Doutor Vembolada Betis Rio Fernando de Aragoia Desenvlei Eita por minutes Puxa o fone a te vertel Puxa o fone